Breve estarás vestida de noiva Breve estarás aos pés do altar Só peço a Deus que sejas feliz depois de casar Quero te ver alegre e sorrindo Quando saíres da igreja Não importa se eu vou chorar Não importa a minha tristeza Paz, amor e alegria São meus votos de felicidade E estarei levando comigo Tristeza e muita saudade Vou viver em outras paragens Talvez em outro país Não importa se eu vou sofrer Mas me desejo que sejas feliz Paz, amor e alegria São meus votos de felicidade E estarei levando comigo Tristeza e muita saudade Vou viver em outras paragens Talvez em outro país Não importa se eu vou sofrer Mas me desejo que sejas feliz Mas me desejo que sejas feliz Paz, amor e alegria Paz, amor e alegria Paz, amor e alegria Paz, amor e alegria Paz, amor e alegria